E fala galera, bem-vindos ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morec, galera, estamos aqui com mais um React Cara, esse React aqui vai ser um tanto quanto diferenciado, beleza? E eu mais do que nunca eu queria que vocês deixassem esse like aqui nesse vídeo Porque além de um React, a gente vai ter uma conversa O que acontece galera, exatamente 11 meses atrás, galera por favor, prestem muita atenção nesse vídeo, beleza? Muita atenção mesmo, se você estiver ocupado e tudo, se afaste um pouco aí Se você está comendo alguma coisa, senta, se acalma, bota o fonezinho de ouvido, deita na cama, deita no sofá E relaxe e escute, e por favor, deixa o like galera, é muito importante, tá ok? Há quase 11 meses atrás pessoal, eu começava a minha série do Vida de Jovem O TJ, ele começou a Vida de Jovem no PS4 e assim que ele começou a fazer a Vida de Jovem dele Tipo, quando foi na segunda semana, eu acho, ou na primeira semana de Vida de Jovem Ele já havia me procurado e tudo pra ajudar ele Porque nessa época eu comecei o Vida do Crime com o RD Tipo, eu comecei com o Don Corleone lá no Vida do Crime E cara, tipo, eu saí do PC, né? Tipo, de vez em quando eu saía do PC, parava de gravar no PC Pra ir justamente ajudar o TJ na série dele Vida de Jovem, pra dar um suporte e tal Porque a galera tava, tinha muita gente que tava começando naquela época E eu ia lá justamente pra ajudar ele, entendeu? E acabei fazendo minha série lá, entendeu? A gente começou a fazer nossa série E foi nesse período que ele tava fazendo o Vida de Jovem dele Que eu, no máximo possível, galera Eu fiz a cabeça dele E o TJ, tu tem que comprar um PC, meu velho Tu tem que comprar um PC Vem pra cá pro PC Que aqui a galera é tipo assim Os caras são muito, muito, muito zica, velho Sem desconsiderar o pessoal do PS4 O pessoal do PS4, tipo, pelo amor de Deus A galera foi quem, eles foram quem criaram, entendeu? O Vida de Jovem O Vida de Jovem é o sucesso que é Graças ao pessoal do PS4 Entendeu? Tipo, porque eles que criaram Eles que junto com o TJ que bolaram tudo Então, mano E é isso, velho Aí eu comecei a fazer minha série Então até que esse meu primeiro episódio Ele foi todo feito justamente no PS4, entendeu? Porque como eu havia dito antes Eu comecei com ele aqui no PS4 E criei minha história aqui E o personagem de Maureka Muita gente, não Muita gente, galera Quando eu digo muita gente Não sabia que tipo Que eu era branco, entendeu? Que eu era de pele branca, entendeu? E o pessoal pensava que eu fosse negro mesmo De verdade Porque a galera só assistia E sempre eu coloquei, pessoal Mata-mata essas coisas E quando a galera de vez em quando Assistia meus mata-mata e via meu rosto A galera se espantava Tipo, porra Pensei que tu fosse negão e tal Não sei o que Pensei que tu fosse moreno Eu não, velho Entendeu? Muita gente se espantou E acredite eu não Muita gente se espanta Quer ver? Comente aqui Deixa aqui nos seus comentários Deixa aqui nos seus comentários Quem de vocês não tinha me visto antes Não sabia que eu era branco, entendeu? Porque É muito engraçado isso, velho É muito engraçado, entendeu? Porque as pessoas Se acostumam com o personagem Associa isso A aquela voz, entendeu? Mas muita gente se esquece Que eu tô apenas atuando ali e tal Enfim É uma parada bem engraçada mesmo, né? E aqui estamos, pessoal Com o meu primeiro episódio De vida de jovem, cara Um episódio nostálgico Eu... Sei lá Eu sou um... Eu sou... Eu sou o cara muito sentimental Então Eu espero que eu não vá chorar, velho E outra coisa, pessoal Galera que pergunta sobre uma oreca Muito importante, né? Muito importante mesmo Galera que me pergunta sobre uma oreca Que quer saber Perirei, perirei, parará Galera Paciência Eu prometi que uma oreca Olha bem, pessoal Eu prometi que uma oreca Uma hora Ia voltar Acalma-se, pessoal Vamos desenvolver a história do Maurício Entendeu? Que futuramente Tudo vai se encaixar Perfeito? Sem outras coisas Eu já fiz vários vídeos Acho que fiz dois vídeos já falando sobre isso Entendeu? Então, mano Paciência Eu não gosto quando a galera ficar pedindo Ah, volta a uma oreca Volta não sei o que, não sei o que Calma, galera Tudo Ao seu devido momento Então vamos lá assistir aqui Meu primeiro episódio de vida de jovem Cheguei na cidade E já arrumei briga com o Playboy Folgado Episódio 01 Foi exatamente 3 de maio de 2017, cara Faz muito tempo 3, 2, 1 E play E fala, galera Bem-vindos ao canal Gameplay M2 Aqui que fala É o Moreca E galera, é o seguinte Eu estou trazendo aqui uma nova série de vida de GTA Esse aqui é GTA V Vida de jovem Beleza? Mano, o que criou essa série aqui? Foi o TJ O link do canal dele está aqui embaixo na descrição Então vamos lá se inscrever Eu vou fazer parte diretamente da série dele, tá bom? Isso aqui vai ser a minha visão Vai ter umas tretas muito loucas aí Pra quem já assistiu os episódios dele lá Mano, isso aqui é muito show, galera Muito foda mesmo Muito massa mesmo Então assim Se vocês querem mais episódios de GTA V Vida de jovem É simples, mano Senta o dedo nesse like Cara, antiga casa Eu pedindo 700 likes, galera Nessa época Cara 700 likes, pessoal Hoje a gente consegue em, sei lá 2 horas de vídeo E eu não conseguia isso Passava dias e não conseguia bater essa meta Nem tinha intro Nem tinha vídeo de intro Entendeu? Nem tinha aquelas intros bizarras Minha mãe e papai brigavam o tempo todo Aí chega aqui na cidade agora Mesma coisa, confusão direto Direto Esses dois não param É o dia todo brigando É o dia todo brigando Da noite toda Aí agora aqui É hora de ir pro colégio Pro colégio não Pra faculdade, né, cara? Pô, o tempo todo é briga aqui em casa Ah, vamos se lascar Vamos ser foda Faculdade, faculdade Vamos embora aqui Já peguei a chave aqui do velho Tá quase escurecendo aqui Nossa Cara, eu tenho que ir lá nessa faculdade O carro, ixi, o carro aqui tá todo arregaçado Do velho Olha isso aí Caraca, mano A antiga casa Meu Deus do céu, velho Eita, quase que eu bato o carro ali Sai daí, sai daí Vocês... O áudio do jogo De acelerar o motor O áudio do jogo Tá muito baixo, velho Eu gravava na minha placa de captura E eu não sei o que foi que eu fiz nesse dia Na configuração Que, tipo, não tava pegando, velho Isso aqui de vez em quando deve aparecer umas novinhas Que, velho, é doido mesmo, meu irmão Meu irmão Deixa eu ver se tem um carro atrás, tem não Agora é o seguinte, cara Eu vou chegar na faculdade agora Beleza? E aí, cara E com esse carrão aqui As pecas vão ficar loucas Vou ficar loucas Eu acho que tem um toca-filho também Esse carro aí, eu acho Onde é que o Fusão é Fogo Pegar a muta O cara ultrapassando Muita gente antigamente Quando assistia meus vídeos Reclamava Que escutava muito A zoada do controle Olha só a zoada do controle Olha, cara Que agonia, galera Que agonia, que agonia Que agonia demais Nessa época, seu Agora eu fico preocupado Sei lá Se chegou nessa faculdade Esse pessoal vai ficar Tirando onda comigo Porque eu vim no interior E tal Esse negócio assim, sabe? Como sempre acontece Porque eu não sei se você sabe Mas meu ensino médio Foi muito ruim, cara Muito ruim mesmo Vou começar a fazer Meu curso de direito Fiz essa prova à distância Eu explicando como foi Explicando como foi Que eu passei no vestibulado Eu peguei o caminho todo errado, mano Tá nada Olha, eu tive que cortar Porque eu tinha me perdido Olha como mudou já o clima E as notificações bombando ali na tela Olha lá Caraca, muita coisa mudou Ixi, aqui deve ter segurança Deixa eu ver se tem segurança aqui Tem ninguém, rapaz Olha aí, ó Tem ninguém aqui, ó Tem um ventiladorzão ali, ó Tu é louco? Esse ventilador é mais antigo Do que a minha tataravó, compadre Tem um ventilador antigo ali na guareta Não tem ninguém, cara Bota, ao invés de botar uns ar-condicionado Para os caras aí, mano Acabou que estão colocando Caraca, um ventilador Antigo demais Aquele ali É aquele ventilador da Valita Não tem? Aqueles de 1900 e cais de porra Mano, que bizarro, galera Que bizarro Isso aqui é muito antigo, velho Pros credos, senhor Agora não tem esse horário à noite, não, pessoal Esse horário aqui é muito ruim, cara Pô, de noite Sei lá É um horário muito escroto, cara É uma noite Não sei Vamos ver aí Vamos ver de qual é Vai que o pé cai numa sala lá Que o pessoal é de boa, né? Não sei Ó, aqui, ó Pronto Já chegamos aqui na universidade aqui, pessoal Deixa eu... Eu vou dar a volta aqui Olha, ó Já tem a galera bem aí, ó Olha o pessoal aí, ó Quem? Olha o pessoal aí, ó O bom é que, tipo, eu não colocava Eu, eu, desde sempre Eu me acostumei de não De gravar sem colocar os mapas, né? Então ficava bem Bem bacana, assim Sem mapa, né? Bem real Cara, o áudio O áudio do jogo O áudio do jogo Lá do ambiente Do GTA Só a minha voz Que dá pra ouvir O resto do áudio Tá muito baixo Sai da frente aí, seu louco Sai da frente, doido Pronto Tá louco, rapaz Vou deixar ali em cima mesmo, ó Eu dei altas voltas, voltas, voltas De nada Deixa aqui, deixa aqui A gente vai ver de qual é Ó, tem um carro bem ali, ó Ó, tem um verdão ali Ó, tem uns caras ali, ó Ó, pessoal Caraca, e desde sempre Quem tava lá comigo Será que era Galera, será que é o Batata, velho? Eu não lembro, pessoal Se o nome dele era Batata ainda Caraca, é o Batata e o Guidini, velho Meu Deus do céu É o Batata e o Guidini, mano É o cara novo aí do interior Pra vir daí pra... Pô, vocês já ficaram sabendo aí? Vocês já ficaram sabendo aí Que tem gente nova vindo aí, rapaz Galera, esse é o Guidinho, velho Guidinho Nossa, magrelinho, pessoal Ah, pois é Ah, vocês são do time de beisebol, são? Não, vamos Ó, o Batata O lax Caraca, que massa Ô, cara Que sorte a minha Eu chegar aqui na faculdade E encontrar vocês, né? É Nossa, mano Que sorte Agora deixa eu perguntar aqui pra vocês aqui Qual é o nome de vocês aí, hein? O meu é Clodovil Mas conhecido como Berranteiro Clodovil Berranteiro Clodovil, tá sério Meu Deus do céu, cara Cortizão louco aí que eu dei Eu falei aqui da faculdade, da universidade Porque eu queria fazer Ver o negócio da minha matrícula e tal E pegar os boletos Desse período agora Tu faz faculdade de que aqui, Batata? Ah, aquela porta ali é a principal Nossa Fala qual é a faculdade Mas tu faz faculdade de que aqui, Batata? Tu estuda aqui mesmo? De educação física Ah, tu faz educação física? Batata tá fazendo essa época de educação física, mano Ixi Brian Tretas, tretas Tretas E tal, pá Menino novo impressionado com tecnologia Nossa, mano Isso aqui parece um shopping, né, cara? Batata Atenção, Batata Putz, grila, velho Sumiu Batata Cadê ele? Olha o velhaco ali, ó Ô, Batata, tá o cara ali fora ali fumando ali, ó Ixi Ai, Batata, meu Deus do céu Batata, mas e aí, como é que é por aqui, assim Eu tô vendo aqui que você já tem treta aqui com o pessoal do futebol americano E tudo Como é que é a situação aqui? Tem muita briga aqui de time, essas coisas assim? Mais ou menos É que chegou um cara novo também aí, o tal de... Ter alguma coisa Ter alguma coisa Ó, a primeira vez que eu escutei falar do TJ Tio João Tio João Tio João, alguma coisa Ih, rapaz Mas aí, mas de qual é isso aqui? Isso aqui... Mas, mas me diz uma coisa aqui, rapidão Mas vocês costumam brigar aqui E tu anda assim pra cima e pra baixo com o taco de beijos Os caras não ficam frescando, não? Não, porque a gente é do time de beijos, não? Aí eles não dê, eles não reclamam O que que isso tem a ver, né? O Batata, ficando assim pra cima e pra baixo com esse negócio aí Caraca, eu nem sabia dessa entrada de coordenação, galera Nem sabia que isso era uma entrada, velho Pô, bacana Tem dia que tem aula, tem dia que tem aula de manhã Tem dia que tem aula de manhã, tem dia que tem aula que não tem aula Pô, bizarro, né? É nóis, Batata, tamo junto, valeu Ah, tá, beleza Vai lá com teu parceiro, mano, é nóis Nossa, cara, que sorte é minha, cara Eu cheguei aqui Nossa, cara, que sorte é minha Cara, que interpretação tosca, velho, da minha parte Que o técnico lá do time de beisebol já passou pros caras, né? Pros outros alunos aqui Já pra ficar esperto da minha chegada Pô, muito massa, cara Eu vou logo entrar aqui Acho que esse aqui que é a sala da... Coordenação Da diretoria e da coordenação Vou ver aqui se eu consigo logo fazer minha inscrição, minha matrícula e tudo Pega lá os boletos aqui, viu? Ah, entra logo, filho Mano, essa minha interpretação tá ridícula, velho Caraca, velho Que asiada esse episódio, velho Olha isso aí, mano Primeiro episódio, né, pessoal? Não tinha nem noção o que fazer, velho Olha a loucura Entrei na faculdade Fui, pá, fiz um negócio Mano Saber nem interpretar direito as coisas Se bem que eu já vi uma dúvida do crime, né? Então, enfim, deixa quieto O Batata tá morto, sabe, velho Olha aí Era diretora na época Hoje em dia é diretor que tem E cara, é isso, mano E tu vai fazer o que agora aí, Batata? Eu vou pra casa, mano Tu vai pra casa, é? Pô, tu quer macarona pra ir pra casa, mano? Não, a minha avó tá ali Pode crer, Batata Tamo junto, mano É nóis, viu? Clodovil Olha o nome do cara, velho Clodovil É, deu de ar, era o Clodovil Esse professor e aluno aí, ó Esse professor aí era o que tava mais cedo fumando, não era? Será que ele vai bater? É, o professor aí tá meio que caralho Ah, tá, pensei que lá que se fosse dar uma cacetada nele Velho, esse pai ia ser muito doido E aí, galera, nessa época já tinha vida real, mano Velho Chibungo, ó Caraca, já existia, galera, nessa época Eu nem sabia, mano Nossa senhora, velho Nessa época já tinha o Velho Chibungo, velho Eita Que isso, rapaz? Que porra foi essa, Batata? Quem é esse cara aí, Batata? É um dos alunos folgados É um dos alunos folgados, é? Sobe aí no carro aí Vamos seguir esse cara aqui agora Sobe aí no carro aí Vai dar confusão, velho Cheguei hoje, cheguei semana passada Eu não sei nem que tarde Eu não sabia nem que dia Olha o Oswaldo do controle Agonia, velho E esse cara aí de que ganho desse cara aí, hein? Do Folgado Do Folgado, aí ele vai ver quem vai... Ganho dos Playboy Vai folgar minha mão na cara desse sacana, rapaz Ixi Palavra nessa época é liberada Onde o cara foi? Pra direto ou pra esquerda? Ai, meu Deus do céu Que porra foi essa lá Que só tá ficando doido Ele mesmo, velho Imita a voz do cara Ó, o Zé, cadê? Ai, ele foi bem aqui Meu Deus do céu Esse cara é louco, velho É louco, louco, louco Ô, Zé Pra onde é que foi o cara? Ah, não sei Acho que eu peço aqui direito ali Ai, meu Deus Que vergonha, velho Mas de boa, Alex Valeu, mano Você me salvou muito, velho Mas é muito engraçado, pô Cruz credo, velho Essa foi boa Batata agoninhada Doido pra meter cacete no Playboy Eita pinga Pô, depois de eu lascar com ele, mano Eita Pô, Batata Tá batendo no meu carro aqui Desce daí, desce daí Pra ver se não quer o palco contigo Vem aqui, vem aqui Vem aqui, desce aqui Vem aqui Vem aqui, vem aqui Pra tu ver Eita Ó, ó, ó O controle, ó, controle Queimando, ó O controle queimando Vai, 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 vai Olha aí Ixi Toma 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 Vem pra casa Tá muita boa costura Ai Que isso, pô Quebra ele, quebra ele, Batata Quebra ele, Batata Boa Boa, Batata Caralho, Batata Ele apagou, mano Meu Deus do céu, Batata Batata, velho Que foi isso, Batata Entra no carro, entra no carro Entra no carro, entra no carro Aí, Batata O cara vergou no... Caralho, Batata Sobe, 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 sobe O cara vergou no chão, viado Meu Deus do céu, Batata Batata, tu é louco, cara O que foi isso que tu fez, Batata? Eu tava na minha mão Fugando a gaceta Batata, eu já te falei, mano Batata, eu já te falei, velho Tu não pode usar esse taco, velho Batata, noiado, velho Tu é louco, bicho O que é isso? Sem querer, Batata Tu é louco, cara Meu Deus, Batata E agora? Olha as ideias do Batata, mano Esse cara não ter morrido, cara Tu é louco Morreu nada Deve eu não dar quando diz, mas Batata, tu querendo empurrar Pra dizer que o cara morreu, saca, velho Esse cara aí, tu tem certeza Que não é nem uma da gangue Dos caras aí, não? Não, esse aí é Playboyzinho folgado Playboyzinho folgado, né? Qual o nome dele? Tu te lembra o nome dele? Nem sei qual foi o nome Que ele falou, rapaz Eu tava ali com o nome Eita, pô Tá, pinga Uma cacetada ali Gustavo, Gustavo, Gustavo Gustavo, é? Guidine Gustavo Guidine Guidine, Guidine Magrelinho A gente tá finalizando já o episódio Mano, galera Que loucura, velho Que loucura isso aí, mano É muito antigo, galera Nossa senhora Gostoso O Batata tá drogado, velho Só pode Pô, mano Saudade do Batata Saudade do Moreca Saudade desse carro antigo Meu Deus do céu Tudo Tudo Caralho Caralho Você é louco E eu vou fazer parte aqui agora Da série do TJ Tá, galera O Vida de Jovem Então se você é inscrito aí Do canal do TJ Dá um suporte aqui Na nossa série aqui Deixa o like Eita, pô E se você for novo E se você for novo aqui no canal Se inscreve E quem não conhece ainda O canal do TJ Dos moleques Vai tá aqui embaixo Na descrição O link de todo mundo Dos mercenários Beleza Tamo junto aí, galera Compartilha Compartilha o episódio Com seus amigos aí Vão bater uma metazinha De like aí Vão ver se a gente consegue pegar Uns 500 likes aí Nas primeiras 24 horas Eu já fazia vida de militar Nessa época, ó, velho E até a próxima Com mais um vídeo aí De vida de jovem Tamo junto Valeu Eu já fazia vida de militar Nessa época, ó Apareceu aí Apareceu aí Com recomendações e tal Galera, então é isso Vou finalizando o vídeo por aqui, beleza Um episódio bem nostálgico mesmo Bem antigo, cara Pô, quase um ano atrás, galera Quase um ano atrás É muito antigo Mas, ó Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos E deixa aqui nos comentários, galera Qual o próximo vídeo Que eu vou reagir Por favor, galera Deixem nos comentários Conto com vocês Tamo junto E até a próxima Com mais um vídeo Valeu, falou e fui É nóis Tchau